Depois do plano de treino e nutrição, hoje vamos falar sobre o material utilizado no treino, mas também para provas, e quais são as principais diferenças. Vou ainda falar com o doutor José Luís Mendes, ortopedista, sobre alguns temas que dizem respeito aos corredores e, claro, continuar a treinar. Mas para já vamos tratar de nutrição e siga para a prova de 20 km. Esta prova vai servir de treino, mas também confesso que é difícil não tentar puxar um pouco isto porque existe sempre um ambiente competitivo que há sempre, não há como fugir. O treino é muito importante, a nutrição também, mas há um momento em que devemos verificar os equipamentos que vamos utilizar e que fazem mais sentido. Isto porque existe um mercado com várias opções de equipamentos, mas é importante definires um budget que tens disponível para poderes fazer esta modalidade. E aqui o canal pode-te ajudar, pois eu já fiz testes a vários produtos. A primeira coisa que deves pensar é na tua forma de contacto com o sol, ou seja, selecionares bem os teus ténis ou sapatilhas, como queiras chamar. Então, o que é que eu utilizei durante o meu processo de treino? E devo-te dizer que no canal eu tenho vários testes de várias marcas. Portanto, é uma questão de experimentar, selecionar e verificar aquilo que faz mais sentido. No meu caso em particular, que tive a possibilidade de experimentar vários modelos, eu vou-te indicar aqueles que eu utilizei, mas também te vou dar a minha perspectiva para quem tem a possibilidade de selecionar dois modelos em específico, ou então mesmo para quem só pode selecionar um, o que é que poderá fazer mais sentido. Durante todo o processo de treino, normalmente eu utilizei sempre os Soconi Tempos, os Guide 15 também, e quando era assim uma prova mais relacionada com séries, por exemplo, utilizava os Speed 3. E atenção, com os Speed 3, utilizava aqui uma palmilha diferente, a palmilha da Corex, que recomendo que verifiques o primeiro episódio onde eu estou a falar o porquê de eu ter optado por ter este suporte extra que está relacionado com algo muito pessoal, neste caso com a minha forma de correr, e isto pode ser diferente de pessoa para pessoa. A minha seleção para o dia da prova, sem dúvida que será aqui os Vaporfly da Nike. E porquê? Sem dúvida qualquer um dos outros que eu já mencionei, no meu ponto de vista, têm um suporte completamente diferente para o pé. São muito mais equilibrados e sem dúvida que vai garantir, ou pelo menos que vai tentar ajudar a não teres nenhum tipo de lesão. Não é o caso destes. O objetivo aqui é algo incrivelmente leve e que vai dar tudo aquilo que tu necessitas para ser rápido, não necessariamente para te proteger. Agora, muito importante, se eu só tiver dois modelos para poder utilizar, sem dúvida, voltava a selecionar Nike para os Vaporfly para o dia da prova, e durante todo o outro processo, eu iria, muito provavelmente, para os Speed 3. Deves considerar ainda dois modelos que combinam não só a leveza, mas também com a estabilidade e o amortecimento necessário, que neste caso são os Socony Triumph 20 e também os Shift 3. Se tiveres apenas a possibilidade de ter um único modelo, sem dúvida foram estes dois que eu acabei de mencionar, que podem fazer sentido, pois é mesmo uma questão de gosto, iria, sem dúvida, para um destes dois. Obviamente que depois vai sempre variar com a tua experiência, também com o teu estilo que tu podes ter, nada como poderes ter a possibilidade de experimentar, pelo menos na loja, andares ali um bocadinho para verificar se faz ou não sentido. Tudo isto que eu estou a falar aqui, tu deves testar antes, e não é apenas uma vez, é várias vezes, para garantir não só que sabes tudo o que é que vai acontecer no dia da prova, mas também para não teres nenhuma situação menos agradável. nomeadamente, por exemplo, na seleção das meias. Tenta procurar umas mais focadas na performance. Este é um ponto muito importante, porque às vezes gastamos aqui algum valor quando estamos a falar no calçado, mas depois, em relação às meias, descuramos um pouco e é mesmo importante teres algo que não te vai criar aqui nenhuma fricção. Eu vou utilizar umas meias curtas, normalmente é isso que eu gosto de utilizar. Calções. Eu vou utilizar calções curtos. Procura testar também antes para garantir que não tens aqui nenhuma fricção e perceber se precisas de adaptar ou não para aquilo que faz mais sentido. O único ponto que eu gosto de mencionar é ter, eventualmente, aqui um bolso atrás para teres a possibilidade de colocar gel ou algo para te hidratares durante o caminho. Portanto, este é o único ponto a considerar. A nível da parte superior, o que é que tu deves selecionar? Eu, normalmente, utilizo sempre uma t-shirt. Contudo, eu, neste caso, vou utilizar... Acho que nunca tinha utilizado camisa de alças. Portanto, neste caso, eu vou utilizar a da Ontry Sport. Portanto, é mais focada mesmo neste objetivo e garantir também que o suor não fica a criar mais peso, digamos assim. Portanto, aqui tudo conta. Os links de tudo o que eu estou a falar está aqui na descrição. Portanto, só para verificares um pouco mais em detalhe. Se quiseres acompanhar ou filmar todo o teu progresso, claro que tu podes utilizar o smartphone ou então uma GoPro, por exemplo. Também é uma ótima opção. Neste caso, eu agora ando a optar por utilizar uma câmera 360. Já fiz o teste também no canal. O grande objetivo aqui é que, como ela filma a 360, eu posso filmar à vontade e depois, na edição, eu seleciono o que é que eu quero apanhar. Portanto, isso aí tranquiliza-me um bocado. Agora, qual é que é o ponto negativo? É que tens este stick que vais ter de levar durante a prova toda e quanto mais esticares, digamos assim, e como tens a câmera à ponta, vai criar aqui algum peso. É uma questão de hábito. Agora, muito importante, duas coisas que eu descurava um pouco e que neste momento quase sempre levo. Neste caso, é teres um boné. Há aqui alguma possibilidade de protegeres, não só para o sol, mas também para uma questão depois do suor. Eu não utilizo óculos, contudo, consigo perceber que existem aqui muitas vantagens, porque às vezes reduz a sensação de calor quando está muito sólido. Eu acho que isso pode fazer sentido. É algo que eu provavelmente vou apostar em breve e uma coisa que eu praticamente nunca fiz, por isso é que tenho aqui algumas manchas na pele, que é pôr protetor solar, tenta procurar algo que seja mais relacionado com o exercício, com o desporto. E, portanto, é um detalhe que neste momento estou mais focado porque acho que faz mesmo sentido. Em relação à nutrição e gel, neste caso vou tomar da Gold Nutrition o Long Lasting Energy no início e depois 5 em 5 km será aqui o Boost Plus. Quando a prova termina, este é ótimo, que é o Iso Hydro Whey, que é normalmente o que eu costumo também tomar para repor aqui os valores, neste caso, de proteína. E agora, um ponto muito importante para mim, que é o Smart Watch. E se já conheces este canal, sabes que eu já testei muitos, mas quero dizer-te aqui um ponto que eu acho que tu deves ponderar. Se estás a começar agora, muito sinceramente, qualquer aplicação que vai fornecer aquilo que tu necessitas. Portanto, às vezes não precisas logo de um investimento. Ou então podes começar por algo mais simples, apenas para teres aqui alguns dados e para te começares a ambientar. Obviamente que depois, se quiseres subir ligeiramente, tens muitos vídeos aqui no canal que te vão poder ajudar nesse ponto. Agora, eu já corro aqui há alguns anos e este foi o ano em que eu evoluí para o Garmin 955 e, neste caso, a edição solar. Não só pelas métricas que me fornece, que isso é o mais relevante, mas a partir de certos objetivos, tu começas a verificar outros dados que não logo no início. Portanto, para mim é importante a precisão dos batimentos cardíacos, porque posso fazer trabalho por zonas, perceber o meu nível de esforço e isso aí é mesmo muito relevante, o meu ritmo e, obviamente, também a distância. Portanto, como estás a ver, estes são os dados que eu depois valorizo. Claro que ter informações sobre a stamina, sobre a cadência, todos esses dados que eu gosto de analisar depois, mas isso é depois, são algo que é muito valorizado aqui. Agora, com o 955, o que é que eu vou colocar? Para mim, uma das melhores bands do mercado e já te vou dizer porque é que eu vou utilizar a band, que, neste caso, é a Polar H10. Esta aqui permite uma leitura muito precisa e, atenção, porque é que eu estou a utilizar a banda para ler os batimentos cardíacos, se o relógio também dá os batimentos cardíacos e, neste caso, até é bastante preciso. É que, no momento em que estamos a correr, pelo menos com a leitura e a experiência que eu já fiz, eu tenho o relógio no pulso e, mesmo que ele até pode estar bastante apertado, mas há sempre alguma oscilação e, quando estamos a trabalhar por zonas, ou seja, a perceber qual é que é o nosso nível de intensidade, é preferível teres uma banda que está muito mais fixa. No meu ponto de vista, acho que é mais fiável e que dá-me um valor, uma leitura mais correta. Contudo, isso é só mesmo se necessitares deste ponto, pois, sem dúvida, o leitor é bastante preciso. Agora, lá está, deve estar devidamente adaptado no pulso para não teres uma leitura errada. Ainda assim, se me fizeres uma pergunta direta, quais é que são aqueles relógios intermédios que podem fazer sentido para quem está agora a começar ou já está nisto há algum tempo, mas que têm margem para evoluir, eu vou dar três equipamentos de três marcas distintas para ponderar-os. Neste caso, o Garmin, o Forerunner, o 255, na Polar, o Polar Pacer Pro e, na Kors, o Pace 2. Portanto, são estes três equipamentos que eu acho que estão ali muito nivelados e que podem fazer sentido para ti. O treino continua e o nível aumenta com séries de 800 metros, de 1 quilómetro e, por vezes, até mais. E, no meio do treino, por vezes, surgem algumas questões, nomeadamente o que é que eu estou aqui a fazer ou então será que tenho a força de vontade necessária para chegar ao fim. E aqui é muito importante tentar manter-nos motivados, não só poder falar com algumas pessoas sobre este tema, mas, fundamentalmente, ter foco no objetivo. E, na verdade, passar alguns metros no mesmo treino conseguimos encontrar as respostas para aquelas questões que estamos a fazer e, novamente, os níveis de motivação voltam ao normal. Os atletas amadores, nos dias de hoje, já estão cada vez mais preocupados não só com o treino, com a nutrição, mas era importante perceber se colocam algumas dúvidas ou se apresentam alguns problemas relacionados com a corrida. Hoje é dia de ir ao médico e eu vou falar com o doutor José Luís Mendes. Quando comecei a correr, tive uma situação no joelho devido a calçado não adequado, mas consegui resolver facilmente. E hoje vou regressar, pois tenho algumas questões. Há algumas pessoas com dúvidas e querem que põe as questões e pedem aconselhamento. Poderá ser uma situação de preventiva, digamos assim, mas também pode ser uma situação de terapêutica pós-lesional, de uma sobrecarga, de um esforço que fez na corrida ou noutra atividade esportiva que a pessoa habitualmente pratica. É possível. E durante a conversa com o professor José Luís, é possível perceber que existe uma espécie de uma lista dos problemas mais regulares dentro dos corredores. As manifestações, digamos, de desconforto, são a vários níveis. Pode ser ao nível dos pés, pode ser ao nível dos joelhos, que é a zona mais atingida habitualmente, e também a área da região lombo-sagrada, na parte do problema lombo-sagrada. E a maneira que as pessoas que, portanto, vêm para se tratar de alguma situação de sobrecarga que fizeram, uma prova que fizeram mais, digamos, mais existente, e outras pessoas que vão ou prevêem praticar uma maratona ou outro tipo de atividade nessa área e querem saber, digamos, se está tudo bem para poderem estar mais à vontade. Se tem alguma tendinite, se está uma rodoura localizada numa dessas áreas, das articulações que mais são subcarregadas nessa exigência prática. E muitas vezes nós, portanto, fala-se sobre esse assunto. Depois importa fazer uma avaliação ortopédica, verificar como é que estão os membros, se existem atrofígios musculares, se existe alguma queixa na mobilização das articulações, se tem os membros inferiores bem alinhados, ou norma, ou alinhados, para que não haja, digamos, sobrecargas assimétricas ao nível da respectiva articulação. Sempre tive algumas dúvidas em relação às cartilagens e ao impacto que elas podem ter e fundamentalmente ao desgaste. Mais bem, para que estimula a parte da cartilagem. Não, a cartilagem a partir dos 60 anos habitualmente entra, digamos, uma fase de atrofia, chamamos nós de atrofia chondral, ou atrofia cartilaginha. E, portanto, às vezes necessidades, quando há uma sobrecarga ou uma atividade física para a qual as pessoas não têm capacidade física que pode ser localizada aos ombros, ou, aliás, aos joais, ou mais as articulações de carga, a anca, os joelhos, ou mesmo os tornozelos, muitas vezes a recuperação torna-se mais difícil porque o poder de recuperação já é menor a uma idade mais avançada. O facto de ter feito, digamos, atividade física prolongada no tempo, às vezes não tem influência muito sobre as cartilagens. As cartilagens vão-se, de alguma forma, atrofiando e vão ficando mais finas, menos reativas, com menos capacidade de estarem hidratadas, passo o termo, não é? E de ter uma capacidade de resposta com aquela lubrificação habitual das articulações é diminuída na idade. Mas, claro, há casos de exceção. Pode auxiliar, pode auxiliar, porque, costuma-se dizer, isto é quase um trocadilho, com um joelho são, mas com uma coxa atrofiada, é um joelho doente. E um joelho doente com uma coxa bem musculada é um joelho são. Portanto, isso é para dar às pessoas a importância que tem do bom equilíbrio muscular que pode, digamos, proteger de uma forma indireta as articulações. Eu aqui fiz uma ligação direta com o treino que eu estou a fazer. Também é importante perceber se o trabalho de cor e flexibilidade que é feito vai ajudar neste tema. Com isto, um indivíduo de 60 anos pode fazer um desempenho igual a um de 40 anos, mas não é só cartelares que podemos contar. Temos também da parte cardíaca, pulmonar, se está tudo bem, desde o ponto de vista do equilíbrio geral. A cartilagem, ela é suficiente para o desempenho da sua atividade. A não ser, realmente, por exemplo, se falamos no joelho, uma articulação, vai lá, que serve como exéptico. se o joelho estiver desalinhado, ele vai fazer um desgaste ou um consumo de cartilagem numa das partes que faz mais sobrecarga. Por exemplo, se for um joelho varizado, desgasta mais o lado interno do joelho, o lado dentro do joelho, para as pessoas perceberam, ou se for um joelho valvo, que é um joelho que encosta mais os joelhos para dentro, pode fazer um desgaste mais no compartimento externo. E o dos compartimentos, ou os lados, digamos, que são mais atritos ao desgaste da cartilagem, na generalidade, é o lado interno, que é um, portanto, onde faz o eixo de carga, pode passar por essa área e, portanto, fazer um desgaste maior. Foi interessante perceber que a idade não tem propriamente uma indicação ou limite daquilo que podemos fazer em termos de quilómetros ou de provas. Mas sim, há pessoas diferentes com preparações, também elas, completamente distintas, e é importante ter o nosso sentido de alerta sempre ligado. Agora, se tem um joelho normo alinhado, em que as zonas de carga e de pressão intraarticular forem, digamos, que estiverem bem distribuídas, ele pode ter uma cartilagem mais fina, já com uma certa atrofia, chamada, em trás, atrofia da cartilagem, mas pode fazer um desempenho porque tem uma boa lubrificação do joelho, o joelho está normo alinhado e a pessoa tem uma longevidade articular excelente. Isso aí é só para as caixas, a parte sintomática, portanto, há a pessoa ver se o joelho tem líquido ou não muito joelho, se tem macinovite, se tem processo inflamatório, se há uma dor, digamos, localizada à rótula, ou é o lado interno, ou é o lado externo, ou se tem uma lesão também de miscal, que vai ser um elemento, é um elemento de carga de misca, mas é um elemento anatómico interarticular que faz a distribuição da carga, lubrifica o joelho e equilibra, portanto, o joelho no seu todo. No próximo episódio vou regressar ao laboratório do Sérgio Santos, vou fazer um teste de VO2 para verificar uma necessidade ou não de uma alteração no treino. E vamos passar, então para a fase final e claro, a grande já da prova. Tens mais informações aqui na descrição assim como os outros episódios que podes acompanhar caso ainda não tenhas visto. Usa os comentários também para deixar que alguma questão possas ter. Encontro-te por aí para o próximo vídeo. Até lá, siga para o treino.